Foi anunciado que uma bomba atômica de origem estrangeira explodiu em algum local fora dos Estados Unidos. Pouco depois, divulgou-se que essa reação atômica, de acordo com os relatórios científicos, ocorreu numa remota área em águas do Pacífico Norte, entre o extremo norte das ilhas japonesas e o Círculo Ártico. Essa é a história dessa explosão. Racer Wittmark e Bella Darby em Tormentes sobre os Mar Versão Brasileira AIC Sampaio 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 AIC Sampaio